A Proreitoria de Assuntos Estudantis e Extensão da Universidade Federal de Roraima está com inscrições abertas para o processo seletivo de capacitação do programa Polo Artes na Escola. São ofertadas 45 vagas destinadas aos professores do ensino básico e superior, além de acadêmicos, artistas e demais profissionais da área da educação. Os interessados devem se inscrever até 9 de abril, no Bloco 4, Sala 408, Campos, Paricarana, das 8h às 11h30 e das 14h30 às 18h. Para saber quais os documentos necessários, o edital está disponível no site prae.ufrr.br. Arine Lima, para o Giro de Notícias. Arine Lima, para o Giro de Notícias.